A realidade virtual é uma nova perspectiva para o ensino da medicina. Através dos óculos VR, o estudante pode ver como as diferentes estruturas do corpo humano funcionam e compreender como elas atuam e se relacionam. Já imaginou ver o coração batendo na sua frente, os pulmões em funcionamento? É esse tipo de análise que a tecnologia possibilita. O que os médicos sempre tiveram que imaginar, hoje podemos tangibilizar com modelos em 3D para os nossos alunos. Você pode navegar pelos tecidos, dar zoom, aproximar e interagir de forma revolucionária com o corpo humano. É um novo jeito de ensinar e, é claro, de aprender. Aqui é o laboratório de simulação realística, com manequins de alta fidelidade que possibilitam o ensino e a interatividade, como se estivéssemos num ambiente hospitalar. É possível fazer auscultas cardíacas e pulmonares, entre outras coisas. Essa tecnologia permite exercícios que simulam um paciente com parada cardiorrespiratória e diversas complicações, para que o aluno possa treinar exaustivamente os protocolos, em especial os de urgência e emergência, antes de atender um paciente real. É a maneira perfeita de ensinar conhecimentos que podem salvar vidas e que serão sempre uma referência para os estudantes. Essa é a mesa de dissecação digital. Com ela, podemos analisar e dissecar virtualmente o corpo humano. É possível conferir as diferentes camadas e sistemas que formam os órgãos nos mínimos detalhes e utilizar resultados de exames complementares reais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Reconstruir em 3D e estudar as patologias. É a interatividade a serviço do conhecimento médico. Reconstruir em 3D e estudar as patologias.